Música Veimos muito longe a subir e a descer, dar algo muito a meninas que é para nascer. O futuro deste banheiro, eu ao menino vou oferecer o leito de Algoninhas para ajudar a crescer. O seu castor, o meu pesado é para o circo de aranha, fazer-me nem que a gente se gastar pelo bocadão. A parte dos meus brinquedos, sei que gostas de brincar, o meu menino Jesus, contigo eu quero morar. Eu sou a lada florista, bende flores toda a semana, só eu posso indicar-te para enfeitar a cabana. Tenho aqui a minha roupa para te fazer obrigar, não quero te tinhas frio quando a fora me ver. Menino Jesus, não tenho ouro nem pronta para te oferecer, mas dou-te as duas. Há para te dizer que em todas as horas, meu dia irem na hora do teu amor para connosco. Menino Jesus, eu te ofereço esta hora a morrer. Há para te dizer que quero comunicar contigo com o que já farás e tiveres boas notícias de Deus para me dar. Menino Jesus, eu te ofereço este ramo de flores. É para te dizer como eu amo a minha alegria pelo teu nascimento e gostaria de representar todos os presentes nesta festa. Aplausos 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 Outro, de pão e meio, logo atrás veio e pregou uma estrela no teto da capela. Veio, mais um depois, atrás dos outros dois. Por fim, chegou o bando de asas brancas cantando, sozinho no portal, sem festa de Natal. E teve tanto dó de o ver, pequeno e só, que lhe pegou na mão e os dois juntos lá vão. Chegam às palhinhas onde Jesus dormia. E Jesus, quando os viu, voltou-se, olhou, sorriu. Lá no céu, peste linha que nasceu. Logo outra surge ao lado, e o céu fica iluminado. Liga, liga, lá no céu, peste linha que nasceu. Liga, lá no céu, peste linha que nasceu. Música 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 Música